E sobre esses dados do ISA e as repercussões do mercado, nós vamos conversar agora com o Juan Senne, que é analista de mercado da Grão Direto. Juan, o relatório surpreendeu? Como é que foi? Bem-vindo e boa noite para você. Boa noite, Priscila. Estendo os cumprimentos a todos que nos acompanham neste momento. E se tiver uma palavra para a gente definir o dia de hoje, essa palavra é volatilidade. No início da manhã tivemos altas de 1% e no final do dia terminamos com baixa em torno de 2%, acima disso inclusive. Isso foi principalmente por conta da surpresa que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe para o mercado. Então vamos ponderar algumas coisas aqui antes da gente trazer esses números. O Departamento já é famoso por ser bastante conservador nos números que ele apresenta. Então hoje foi um exemplo bem clássico dessa característica que o Departamento possui. E esses números, na verdade, vieram em consenso, na direção do consenso do mercado, mas a intensidade que ele veio é que surpreendeu. Então, diante dos dados que a gente tinha, principalmente daquelas confirmações em que tivemos um acréscimo expressivo de área de milho e uma diminuição expressiva da queda, desculpa, da área de soja, esperava-se números mais representativos em relação a isso. E tudo indica que o USDA esteja acreditando ainda numa recuperação da soja e do milho norte-americano para que se mantenha pelo menos parte desses patamares que ele estima nesse momento. Então ainda temos um cenário indefinido pela frente e nesse momento o Departamento optou por ser mais conservador até para não dar um passo atrás lá na frente, não correr esse risco que ele também não apresenta essa característica. E hoje o que surpreendeu o mercado foi principalmente o lado da demanda, que apresentou uma queda de 3 milhões de toneladas aproximadamente, que consequentemente trouxe aí um leve desaquecimento ou uma dúvida em relação à atratividade da soja americana em relação ao que o mercado apresenta. O milho veio um pouco acima em relação ao relatório anterior, mas esperava-se que esse acréscimo também fosse maior, principalmente por conta daquele aumento de ar expressivo que veio no último dia 30. E no caso do milho, você até já comentou aqui, eu vou reforçar, a gente viu que houve um aumento das estimativas do Departamento norte-americano, você já citou, o que pode pressionar os preços. Agora, o que acontece nos casos da soja e do trigo, que tiveram estimativas reduzidas, e por que tiveram então esse declínio? Eu queria que você explicasse para a gente. Bom, temos que ponderar muito bem que movimentos pós divulgação de números, principalmente pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, são sempre movimentos especulativos, eles são movimentos reativos. Pode ser que na próxima semana, por exemplo, o Chicago já comece a voltar parte dessa queda e até mesmo fechar no lado positivo. Mas, principalmente, foi por conta dessa queda da demanda, queda das exportações norte-americanas, que trouxe uma dúvida em relação à real necessidade, principalmente quando a gente compara essa necessidade com o volume que ainda o Brasil apresenta, com a oportunidade que os Estados Unidos têm de negociar a soja dele. Ou seja, resumindo, o Brasil está concorrendo de forma muito competitiva com a soja norte-americana e isso vem trazendo uma redução significativa nos números dos Estados Unidos. E isso, de certa forma, reflete negativamente em Chicago. Tá certo, Juan. E como essas projeções, elas devem ser sentidas na comercialização da soja e do milho aqui no mercado interno? Qual que é o potencial de impacto nos preços físicos? Hoje tivemos um cenário duplamente negativo, vamos dizer assim, porque tivemos a queda de Chicago e também a queda do dólar. O dólar participa ativamente do preço final da soja brasileira. Somando esses dois fatores, acaba trazendo uma depreciação bastante significativa diante do preço que estava. Somado a isso, ainda temos um volume de oferta, ou seja, um volume de soja para ser exportada, para ser vendida, bem grande, que deve continuar pressionando esses preços para o produtor. O milho, o cenário é um pouco diferente por conta da colheta que está em evolução, mas também entra, no final das contas, nessa questão de uma oferta bastante expressiva para o mercado, que acaba trazendo um desequilíbrio na oferta e demanda e impactando também negativamente nos preços. Então, para a semana que vem, possivelmente, vamos ter um cenário de uma tendência maior para a queda do que para a alta. E estaremos aqui acompanhando, Juan, muito obrigada pela sua disponibilidade aqui com a nossa audiência. Uma boa noite. Boa noite, até a próxima.